Fale pra gente, olha a jogada do Flamengo pro Almir, do jeito que ele gosta, entrou na área, bateu, pimba! Gol do Flamengo! Esse cara é letal! Almir Lusa! Aproveitou, ganhou a dividida, entrou na área e fuzilou o goleiro Marco Antônio. O primeiro gol da Copa África Pernambuco é do Flamengo, é de Almir Lusa. Bico da grande área, faz o recuo, Paulo Lobo dominou pela meia, pra cima do Oliveira. Toque de lado, Raimundinho, vai experimentar, Raimundinho levantou o Eloy de cabeça, pimba! Gol do Minas, Brasília, Tênis Clube, tá tudo igual! Mete a cabeça na bola, Eloy empata o jogo! Sete minutos, primeiro tempo, que jogo, hein? O Minas é guerreiro, o Minas não se entrega de jeito nenhum! E Eloy à frente com o Wilson Machado, devolveu pro Eloy, a jogada é boa! Entrou na área, Eloy vai fazer o segundo, pimba! Gol de Eloy! Gol do Minas! É a virada no Minas Brasília, Tênis Clube, aqui na Arena Pernambuco, de novo com o Eloy! E, impressionante, a tabelinha dele com o Wilson Machado, ele sai na cara do gol! E marca o segundo do Minas! De novo ele, de novo Eloy! 21 agora, primeiro tempo, Eloy! 2x1, Minas! Como ele joga a bola! Pode interromper o ciclo ofensivo da equipe do Minas Brasília? Vai lá, de manhã! Outro passe errado e o Paulo Lobo já põe a bola na esquerda! Eloy! Ele bota na frente, ganha a jogada, entra na área, Eloy! É o terceiro, limpou o goleiro, bateu, pimba! Gol de Eloy! Gol do Minas Brasília, Tênis Clube! É o terceiro do time do Distrito Federal, Eloy comemora! Claro que o gol vai ser checado! Gol de Eloy! Bola lançada para Eloy, 37! Dá para eleger já o melhor em campo, acho que é fácil demais, né, Kaiber? Bom, meu Eloy, escapando, ganhou do César, entrou na área, tem Adelino, cruzamento Adelino, é o quarto, pimba! Gol do Minas! Gol de Adelino, camisa 9! Aos 37 minutos, na jogada, na esquerda do Eloy, ganha do César, cruza e o Adelino pega de primeira! Para fazer o quarto e liquidar o jogo, 4x1 para o Minas e de virada em Kaiber!